Estamos ao vivo, falando aqui pela TV Thalito News, programa Guarulhos de ontem e de hoje, o meu querido amigo Sidney Gonçalves, mais conhecido por todos os amigos, por Sidão. E ele está falando aqui exatamente dos seus pais, que chegaram a Guarulhos, vieram morar na Ponte Grande, e lá você estudava no Santa Catarina. Santa Catarina. Muito bem. Aí, como é que foi a sua infância lá? Como é que era o lazer? Como é que você via naquela época o bairro da Ponte Grande? Na realidade, o bairro da Ponte Grande é um dos poucos bairros do Guarulhos que precisava de muito pouca coisa. E o lazer na nossa época era futebol, porque tinha muito terreno, muito campo, era pipa, coisa de moleque. Mas foi uma infância muito gostosa, coisa que a molecada de hoje não consegue. Você tem um irmão, como é o nome dele? Tem um irmão, o irmão mais velho, o nome dele é Rodney, Rodney Gonçalves. Também mora aqui em Guarulhos, meu irmão mora na Vila Augusta. Vila Augusta, isso. Depois do seu grupo escolar, então, você foi para o ginásio? Onde que você fez o ginásio? Fui para o conselheiro, foi em 1968, quando eu fui para o conselheiro. Naquela época eu tinha que fazer o exame de admissão, essas coisas e tal. E eu passei, estudei três anos no conselheiro, cheguei a jogar algumas competições, né? Na época do Joãozinho. Quem não foi aluno do Joãozinho de Freitas? Grande abraço. Não veio aqui, mas vamos convidar para ele vir, para ter um papo com a gente aqui, o Joãozinho de Freitas. Você tem que ter aniversário dele, não tem que fazer outra festa bonita para o Joãozinho. Exatamente. Grande beijo para o João. Bom, e aí, nessas competições, você vai lembrar, essas competições eram aquelas competições das... Colegiais, né? Das Olimpíadas Colegiais, né? Olimpíadas Colegiais. Realmente agregava muitos de nós, né? A grande maioria. A maioria, as escolas, né? Os amigos, era realmente muito gostoso, né? Muito, muito. Uma época muito boa. E fora a escola, fora o lazer, né? Que mais de lazer você fazia depois que você foi já ficando menino, para a adolescência? Qual era o lazer que você tinha na cidade? E como é que você circulava pela cidade? Então, na realidade, eu vim para o centro de Guarulhos no ano de 72. Foi quando... Eu me lembro, em julho de 72, foi quando eu comecei a conhecer o pessoal que frequentava lá o Ponto Chique, que todo mundo da nossa época tem história lá no Ponto Chique, né? Mais tarde, o Pibas. Então, a nossa diversão na época era os bailinhos, né? As domingueiras, né? Alguns bailinhos que a gente não conseguia entrar, pelo fato de sermos menores de idade. Então, nós tínhamos uma série de dificuldades, mas... Sim. E como é que era a locomoção nossa? Geralmente, a gente andava a pé ou a gente pegava uma conduçãozinha de vez em quando? Como é que era a condução? No começo, a maioria das vezes era de condução, né? Quando dava sorte, tinha um amigo ou outro que tinha carro, né? O Crujo, o Amadeu, o Marquinho. O pessoal tinha carro. De vez em quando, a gente ia junto. Mas, normalmente, era no busão, né? O verde e amarelo, né? O verde e amarelo. O famoso verde e amarelo. Você teve carro depois de uma idade mais... Com 18 anos. Com 18 anos. Era o que o Leite estava falando aqui para nós, né? Que naquela época, eram poucos que tinham carro, né? E quando a gente tinha, os que tinham, iam ter uma idade mais avançada, né? E a gente pegava carona, né? Pegava carona, né? E fala um pouco, então, da época do conselheiro. Como é que era lá? O que você lembra do conselheiro? Algum professor, os amigos? Alguma passagem pitoresca sua? Na realidade, a minha época de conselheiro, ela foi bastante marcante, né? Eu estudei com o Luiz Carlos João, e eu e o Luiz Carlos, nós demos muito trabalho para aquele, para a Dona Neuza, para o seu Antônio, né? Vire e mexe, a gente estava na diretoria, tal, porque a gente era moleque meio maloqueirinho, dava um pouco de trabalho. E a Dona Neuza era brava, né? A Dona Neuza, ela era muito... Você sabe que ela faleceu, não? Fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo recentemente, é. Fiquei sabendo. Mas ela levava a gente na mão de fé. É, mas era boa pessoa. Muito. Muito legal. E lá também, obviamente, tinha quadra, tinha aqueles jogos, tinha... Tinha, tinha. Né? E a educação física que o João dava, normalmente, era, na realidade, práticas desportivas, né? Práticas desportivas, né? Por isso que o conselheiro teve bastante equipe ganhadora. É, maravilha. E você lembra da lanchonete do conselheiro? Que às vezes até a gente cabulava aula para ficar ali praticamente... Escondido da Dona Neuza. É, escondido, ficava ali, às vezes corria para o banheiro e os lanches gostosos lá do que o pessoal fazia na lanchonete. Era muito bom. Porque a lanchonete, ela ficava abaixo do pátio, né? Isso, isso. Abaixo do pátio, quando a gente via lá qualquer movimento, dava para sair correndo, porque o banheiro era bem do lado. Isso, é. Dava para ficar escondido. E grandes bailes lá também, né? Não conselheiro. Grandes bailes noturnos, bailes de pró-formatura, né? É. Era muito gostoso. Verdade. E trabalhar? Você começou a trabalhar cedo? Comecei, comecei. Eu morava lá, como eu disse, morava lá na Ponte Grande e eu com 12 para 13 anos, eu acho que nem existe mais, né? Tinha uma pequena indústria chamada Tiel, Técnica Industrial Elétrica. E eu fui fazer um serviço lá, fiquei muito pouco tempo, porque era serviço pesado para uma criança, né? Mas comecei naquela época, ali no bairro Itapejica, com 12 para 13 anos e não parei. Aposentei e continuo trabalhando. Maravilha. Você praticamente se aposentou na Câmara e continua lá na Câmara, é isso? Continuo, continuo. Maravilha. Faz 35 anos. Que bom. Vamos falar um pouquinho da esposa, né? Da nossa querida Didi. Fala o nome dela, porque a gente fala Didi Didi, é que nem o Leila, que é o Corúvio, né? É Didi Didi, mas ninguém lembra do nome. Realmente, só quem lembra do apelido Didi é o pessoal da nossa época do conselheiro. Nossa época, é. Porque a Mara, nós estamos juntos aí há quase 45 anos, né? De história, junto, temos três filhos, três netos. Que bom. Uma vida muito gostosa. Eu sempre fui muito admirador da Didi, da mãe, da irmã, a dona Lídia, a Eliana, né? Porque, como você sabe, os nossos carnavais lá no Recreativo, né? Era uma época bem gostosa, familiar, né? Todo mundo brincava em família e era um respeito muito gostoso, né? Verdade. A gente tinha, assim, uma amizade muito bacana, não havia discriminação, todo mundo se gostava, se brincava e ninguém discriminava ninguém. Era muito bom. O ambiente era bastante familiar, né? O pessoal falava, apesar do carnaval... Muita saudade, né? Muita saudade. As matinezes, que a gente começou nas matinezes, depois foi evoluindo até passar as noites, né? As quatro noites. A gente não faltava um ano. Sempre tinha uma mesa reservada. Maravilha. Foi muito gostoso. E a minha sogra, vou falar uma coisa pra você. Dona Lídia, ela tá com 82, vai fazer 83 anos e continua festeira do mesmo jeito, né? Não para. Quando eu a encontro, eu vejo aquela alegria que ela nos passa e eu também fico muito alegre em vê-la, sempre daquele jeitão, né? Que eu conheci... Com muita saúde. Com muita saúde, graças a Deus, né? Então, eu quero deixar também um abraço aqui pra Dona Lídia, Eliana, abraço pra Didi, né? E que tá sendo um prazer aqui falar com o Sidão, né? Que hoje veio contar um pouquinho da sua trajetória. E nós estamos vendo... Olha, o Lei já apareceu ali também. Grande Lei. A Mara Gonçalves, olha lá. A Didi acabou, olha lá, acabou de dizer um obrigado pra mim. Beijão. Um abraço lá. Maurici também já esteve com a gente aqui. O Sandro Cardoso, a Regina Cabo, minha amiga também, né? O Lei também já aparecendo ali, tá mandando um abraço. Eduardo Dias, Sidão e Nelson. O Eduardo Dias, o do... justamente o Edu, né? O Edu. O Edu, a minha irmã, a Elisabeth Justo Serrasqueiro também entrou lá. Um abraço, mana. E voltando aqui, hoje nós...